O que é isso? Tá. Vamos dar-o fora daqui. Mas e ela? Dane-se. Que apodreça. Não podemos deixá-la aqui. O idiota. O cowboy está morto. Está ficando sem amigos. Eu comando este esquadrão agora. E estou dizendo para deixarmos essa amarela para os ratos. Eu não estou tentando comandar o esquadrão. Eu só estou dizendo que não podemos deixá-la assim. O dia. O dia em mim. Atira. Em mim. Atira.